Você é artesão e artesã apaixonado por criar peças incríveis e estilosas? Aqui você tem possibilidades incríveis na Dois Irmãos Tapeçaria. Com os nossos sintéticos, você pode criar bolsas, carteiras, necessários e tantas outras maravilhas. As alças chiques vão dar um toque final perfeito, garantindo elegância e praticidade aos seus projetos. Enquanto o assunto é praticidade, nossos zíperes e puxadores de tamanhos e cores diferentes vão ser seus melhores aliados. Estamos em dois endereços, Avenida Francisco Junqueira nº 80 e Avenida Saudade 439, com estacionamento conveniado. Você merece! Dois Irmãos Tapeçaria, onde o seu talento se encontra com os melhores materiais. Estamos esperando por você!